com tubinho de tapa roxa aí, com a EDTA. Às vezes, ele pode causar hemólise do sangue do paciente, né, é muito menos comum do que os outros itens que a gente falou, mas você tem que ter essa visão também, né, que o EDTA, em alguns casos, pode causar a hemólise. Então, a gente tem a alternativa de coletar no citrato, provar aquilo ali e verificar que esse anticoagulante não é o anticoagulante, que é o anticoagulante que pode estar provocando uma hemólise, já que a coleta foi bem feita, uma veia bem puncionada, o galo de amizade foi colado, o anticoagulante foi a unição. Então, você tem essa hipótese ainda de poder, em casos de unizão alterado, com baixa de hemácia e hemoglobina, de poder, o EDTA está interferindo ali. Isso é um caso um pouco mais peculiar de algumas situações, mas que já aconteceu comigo também. A gente colhe no citrato.